Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe. Eu estou aqui com um blogue de futebol, que eu quero ser jogador para ajudar esse jogador de futebol. A gente entrega um vídeo lá para você. E eu queria um vídeo de vocês umas dicas para quem que esse jogador decidiu essa base, que você usa uma jogada com uma mistura apertada, ou que, enfim, adoração para a calça. E tem mais base que eu já fui virar cruz. Isso aqui já passou por bastante. Então umas dicas para essa molecada que quer ser jogador e perguntando para vocês. É eu? Como eu te falei, é o sonho, né? O que você faria? O que é o teu sonho? Não é muita dificuldade. Você desiste nessa. Você tem que pegar um ônibus para ir treinar. Você, às vezes, não tem a chuteira para ir trocar e ter emprestado para o amigo. São várias situações. E hoje, tudo é fácil, de modo visto. que você pode comprar uma chuteira, né? Põe aqui uma chuteira. Põe aqui uma chuteira. Hoje você vai ver os certezas que tem de treinamento da base. É incrível. A gente treinava em Eldorado. A gente ia para passar um mato, passar uma grama. A gente estava todo mundo feliz. A gente ia viajava todos os dois de ônibus, do Olímpico. Porque em Porto Alegre, às vezes, chovia e não voltava para o moletom. Você tem mais estrutura. Você tem fisioterapeuta. Você tem alimentação. A desinocência. Concentração para o estado. Você tem apartamento. A gente acha diferente. A gente saía de casa. Abre a mão de casa com a família. Eu era de Chapecola. A 600 quilômetros. Um ano de sair para casa. Não tinha internet. Era order não mesmo. Então... Era uma fila. Todo mundo morava longe. Para ligar. Então, acho que a comunidade que tem hoje é complicado. Você tem que ralar mesmo. Tem que acordar cedo. Tem que ser profissional. Tem que ver de cedo. Principalmente hoje. Porque é muita força física. Antigamente, a gente sobressaidia um pouco mais do que a gente falou. Mas hoje, você tem que dar 100% do seu gosto para poder... Porque o recente é evidentemente pronto. E fora que esses jogadores hoje. Esses meninos da base. Como ele falou. Acho que a estrutura que o Dário Junqueira deu para o uniforme de tudo. E o acompanhamento do discólogo. Os pais hoje estão direto lá. Para visitar seus filhos. Que os clubes estão nessa abertura de vez. É super legal. E o mais interessante é que a gente sempre fala para eles. Acho que... Ah, e sobre parar de espinar o Messi e o Cristiano Ronaldo. Às vezes, nós estamos começando a base aqui. Não é só para o Inter. Do grande, pode ser de São Paulo. E que eles estão vendo o jogo. E eles falam assim. Eu quero jogar no Barcelona. E às vezes, a gente está desculado assim. Sabe? É... E a outra menina. Tenta fazer sua história aqui no Inter. Se tiver um candidato a sair direto para a Europa. Beleza. Mas tenta fazer sua história no Inter aqui. Precisa ser reconhecido com o seu torcedor. E... Às vezes... Até ela falou sobre o que eles falam. Às vezes, quando a gente leva alguns jogadores na base. Nesses eventos. Para eles saberem o que é mais ou menos essa loucura. O torcedor. Aí entra eu lá. Eu sou... O Chico... Tem um Chico que tem 50 anos. Se você faz 60 anos. Tem eu ali. Um jovem. Aí está aquela gritareira. Ô, Fabiana. Ô, Fabiana. Maravilhoso. Ô, Fabiana. Todo mundo grita, né? E aí eles olham assim para mim. Onde caiu isso aí? Aí... Aí eu falo... 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 Aí você explica para o menino. A história. Como você... Então, às vezes, está faltando. Eu sei que eu tenho alguns meninos. Que já querem entrar e sair do Beira Rio. E para o Real Madrid. Então, lá é... Então, tem que ter uma conversa do pai também. Do procurador. Das pessoas que estão em volta dele.